Desapareça, desapareça, mais depressa que puder, desapareça... Rodrigo, vou ali pegar um gás, vamos ali no boteco tomar uma? Rodrigo! Desapareça, desapareça, mais depressa que puder... Mas tudo passa, tudo passa... Rodrigo! Vou bater o rally, sujeira... Olha, só para te avisar, estou indo embora... Tchau! Bateu, bateu pra fora! Eu simplesmente gostaria que você me esquecesse... E pra lugares bem distantes de onde eu moro, desaparecesse... Eu fui um bobo acreditando em você até agora... Desapareça, 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 mais depressa que puder... Te deixe em paz e vá viver onde quiser... É o bastante pra que eu viva bem... Desapareça e se tem vergonha nunca mais volte aqui... Fui enganado, mas agora decidi... Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém... Eu fui um bobo acreditando em você... Não sei. Eu simplesmente gostaria que você me esquecesse E pra lugares bem distantes de onde eu moro, desaparecesse Eu fui um bobo acreditando em você, até agora É um favor, se você for embora Desapareça, desapareça o mais depressa que eu puder Me deixe em paz e vá viver onde quiser É o bastante pra que eu viva bem Desapareça e se ter vergonha eu nunca mais volte aqui Fui enganado, mas agora decidi Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém Não, não, desapareça Desapareça o mais depressa que eu puder Me deixe em paz e vá viver onde quiser É o bastante pra que eu viva bem Desapareça e se ter vergonha eu nunca mais volte aqui Fui enganado, mas agora decidi Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém É o bastante pra que eu viva bem Desapareça e se ter vergonha eu nunca mais volte aqui Fui enganado, mas agora decidi Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém Opa, Chique 10, beleza pura? Gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no nosso canal Botão vermelhinho aqui Você vai receber nossos vídeos primeiro que todo mundo Aquela coisa toda, tá bom? E clica aqui também, nosso botãozinho aqui no Facebook Siga a gente no Facebook pra receber também as novidades Aquelas coisas todas Obrigado de coração, viu? Tchau